Eu já desconfiava. É a Samira. Amor, sou eu, Marcelo Maria. Você não é a Maria. Claro que sou eu. Eu sou a Maria. A Leonora enlouqueceu. É a Samira, sim! A Maria deixou um bilhete no quarto, falando que ia tentar salvar o pai dos reptilianos. E a Samira me atacou quando eu descobri que ela estava no lugar da Maria. A Leonora, oh, Leonora. Olha o que você fez com ela. Eu? Eu não fiz nada. A Leonora está delirando, meu amor. Coitadinha. A respiração dela não foi, correto? Eu vou chamar uma ambulância. Você acha que consegue me enganar, Samira? Você acha que eu não conheço a minha mulher? Você acha que eu não conheço o amor da minha vida? Você pode disfarçar a voz, você pode mudar o cabelo, mas você não consegue me enganar, Samira! Me larga. Esqueceu que eu estou grávida. Essa sua maquiagem, esse seu olhar. A Maria jamais me olharia assim, porque a Maria é cheia de amor. E você é puro ódio. Essa sua voz, essa voz é da Samira! Eu falei que era para me largar. Como você fez com ela? Onde é que está a Maria? Se alguém se aproximar de mim, vai levar uma saraivada dos meus espinhos. E bem na cara! Você não vai escapar, Samira! Eu já avisei. Se alguém se aproximar de mim, eu vou matar primeiro as crianças e os velhinhos. Parada, Samira! Mais um passo e eu atiro! Ai, Beto Montenegro, abaixa essa arma. Beto! Eu já avisei. Se alguém se aproximar de mim, vai morrer! Eu estava achando a Maria esquisita. Gente, o Marcelo tem razão. A Samira tem a maior cara de mar. Olha só. Tati, você ainda é possível implicar com a Santa da Maria. Já pensou se ela vira sua madrasta, Tati? Ai, que horror, gente. Você olha só a cara da Samira. Dá vontade de sair correndo. Cara, que confusão. Maria Maia. Ora, ora. Finalmente alguém me chamou pelo meu nome. Obrigada. Ela não é a Maria. Você está presa. Temos uma ordem de prisão para a Maria. É, e é melhor não resistir. Você agora vai ter que explicar na justiça como foi que ajudou a Samira Maia a fugir do DPCom. Ferraz, eu não sei por que você quer prender a Maria. Mas essa não é a Maria. É a Samira, que tomou o lugar da irmã. Resolveu se casar com a cunhada, Marcelo? Era de provocação, Ferraz. Cadê a Maria? Meu querido, eu estou aqui. O Marcelo está um pouco nervoso. Precisa tomar alguma coisa, não é, meu amor? Eu não estou entendendo mais nada. Samira ou Maria, não importa. Você está presa. Eu tenho um mandado de prisão para as irmãs Maia. Rodolfo, algemas. Ninguém vai me prender. Eu sou Samira. A mutante mais poderosa do universo. Parada ou morre. Ai, desgraçada. Ninguém vai me pegar. Beto, como é que você está se sentindo? Estou bem, mano. Estou bem. Então vem comigo. A gente não pode deixar a Samira fugir. Vamos, Sérgio. Vamos, vamos. Acabou com vocês. Vai. Vai, volta. Vai, você pode se machucar. Vai. Calma, Cate. Eu quero meu pai. Eu preciso do meu pai. Tati. Tati, para com isso agora. Quebrar, cara. Não serve para nada para com isso agora, por favor. Não, Eugênio. Eu vou tentar ficar mais calma. Agora, eu não estou acreditando ainda. Eu não acredito que aquela Samira teve a cara de pau de vir aqui tentar enganar todo mundo, né? Tati, eu te falei milhares de vezes. Cuidado com o que você pede. Eu te falei. O que você está falando, Eugênio? Tati, ele está falando que você disse antes do casamento. Que queria que alguma coisa ou alguém atrapalhasse o casamento. E aconteceu. Não foi, Tati. Eu não tive culpa, né? Era só o que me faltava agora. A culpa é minha. Tati, ninguém está te culpando por nada do que houve aqui. Mas você precisa saber que pensamentos negativos, né, doutor Sabiá, atraem coisas negativas. Todo mundo sabe disso. Gente, eu nunca pensei em nada parecido a isso. Tem aquele delegado mancarado do IDPCOM. Também quer prender a Maria. Você é uma injustiça, né? Estou muito preocupada com meu pai. Não sei o que está acontecendo com ele lá em cima. Essa mira é uma mutante muito poderosa, gente. Ó, eu já vi essa mutante antes. Ela tentou matar o valente no Rio de Janeiro. E foi durante uma homenagem que eu estava recebendo. É verdade. Ela é muito poderosa, viu? Aliás, uma das mais incríveis mutantes que a doutora Julia já criou. Vocês sabem que o pior é que ela tem o poder de conseguir absorver poderes de outros mutantes. Ou seja, ela é praticamente... Ela é praticamente incrível. Ela é uma mutante de poderes ilimitados. Então, eu já decidi. Eu vou ajudar meu pai. Ah, ah. Eu não acho uma boa ideia, não. Pera, Tati, nem eu. Você só vai deixar o Beto, o Marcelo e o valente mais preocupados. O que vai distrair os três, Tati? O que só vai ajudar a folga da Samira? Olha, eles têm entendimento pra isso, Tati. Confia em mim. E o valente é muito poderoso. Ele já enfrentou a Samira antes e venceu. Eu tô preocupada com meu pai. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, gente. Tá mais calma, Tati. Claro que não, Leand. Meu pai tá ali em cima com aquela mutante. Gente, a Samira é muito perigosa. Tati, seu pai já enfrentou tudo quanto é bandido. De tudo quanto é jeito. E ele sempre se deu bem. Mas acontece, Vavá, que a Samira não é uma bandida qualquer. Ela é uma mutante super poderosa e ainda por cima do mal. É, mas o seu pai já enfrentou vários monstros lá na ilha que eu sei, tá? É mesmo, Tati. Seu pai já botou um monte de mutante pra correr. E fica calminha, Tati. Porque seu pai, ele é durão na queda. Eugênio? Que dor insuportável! Calma, Ferraz, calma. Você vai acabar assustando todo mundo. Eles ainda não viram nada. Ninguém ainda me viu nervoso, de verdade. Dor insuportável. Mutante desgraçada. Ela me paga. Mutante bom. Mutante morto. Não acredito, Ferraz. Você é um vampiro. Um maldito vampiro. Eu sou uma vítima dessas aberrações. Eu fui contaminado. Eu não tenho culpa de ter me transformado numa aberração mutante. Eu passei a odiar ainda mais esses mutantes. Eu não queria esse destino pra mim. É por isso que eu digo que todos os mutantes têm que morrer. Se é assim, você também tem que morrer. Vai ter coragem de me matar? Vai ter coragem de atirar em mim? No seu superior? Você não é mais o meu superior. Agora você é o inimigo. Você é um vampiro. Um monstro que tem que morrer. Eu vou matar você. E vai ser agora. Não, monstro, não. Por favor, não atira. Ele precisa de ajuda, não de tiro. Ele já está machucado com esses espinhos. Coitado, ele deve estar sentindo muita dor. Oh, vai com calma, meu. As crianças estão aflitas e as mulheres assustadas. Vamos resolver isso sem estresse, bicho. É, o Batista está certo. Nós já estamos sofrendo muito. Chega. Chega de tanta agressividade. Vocês não estão vendo? Ele é um mutante vampiro. Ou muita gente aqui também é mutante. Calma, gente. Calma. Calma. Moço. Por favor. Por favor, não faça nenhuma loucura, não. Você é um policial. Não haja de forma precipitada. Nenhum de nós aqui merece isso. Por favor. Quem é você para me apontar uma arma? Agora eu vou te morder, agente traidor. Você vai sentir na pele o que é ser um desvalido. Não. Não faz isso, pelo amor de Deus, Ferraz. Você é um chefe do Zepcom, lembre-se disso. O nosso departamento não faz discriminação entre mutantes, desde que eles sejam do bem. Mantenha sua dignidade de representante da lei. Ferraz, tem crianças no ambiente. Procure se controlar, por favor. Você está com o rosto todo machucado, você está precisando de ajuda, e nós vamos te ajudar. Vamos tentar resolver isso de uma forma civilizada. Caramba, eu estou pasmo com isso. O chefe do Zepcom é um mutante. A empresa vai fazer uma festa com isso. Caramba, eu não te creio. Um mutante metido a gênio. É um gênio. Eu conheço a lixa de vocês. Monstros! Pobrezinho dele. O mutante vampiro, ainda mais chefe do Zepcom, tentando esconder isso de todo mundo. Coitado. Coitado nada, hein, gente. Coitado dos mutantes que passaram na mão dele. Eu falo de logo não está nada bom para esse Ferraz aí. Fala, Pacho, vai. Ele pode ouvir. Eu também não fui com a cara dele. Está na cara que ele deu mal. Já, eu também não fui com a cara dele. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, e a mamãe e o Pachola? Eles estão no litoral? Quanto que a gente vai voltar pra casa? Olha, Clarinha A nossa casa é aqui agora Como assim? Clarinha, eu não te contei ainda Porque você chegou nessa correria toda Então eu não tive tempo de te contar Contar o quê? A mamãe e o Pachola Eu fui abduzido de Clarinha Eles eram assim como o nosso pai Foi toda culpa da doutora Júlia Eu odeio ela! Não fica triste, Clarinha Eu sei que o susto é grande Também quando eu soube Que meu pai foi abduzido Meu Pachola Eu também fiquei mal Mas eu tive que aguentar, né? Olha, Clarinha Quando alguma coisa muito ruim acontece A gente não tem que se revolver A gente tem que aceitar É, Clarinha Todo mundo aqui sabe o que você tá sentindo Eu perdi minha mãe, sabe? A minha avó Eu também Eu fiquei muito mal com isso Mas depois eu fui aceitando Porque Eu não acredito na morte Eu acredito Que a vida é eterna Mas é muito triste pensar Que eu não vou mais poder ver Minha mãe nem meu pai E quem disse isso pra você, Clarinha? O universo Ele é incrível Ele é maravilhoso Eu acredito Que um ser superior Divino Fez tudo isso aqui Clarinha A gente pode encontrar nossos pais Eles podem voltar Só sei que eu dou graça a Deus Ter esse lugar que eu vou morar Meus amigos Telegas do bem Pra ajudar e cuidar da gente A gente A gente mal conheceu Nossa mãe E depois A gente nem conviveu Direito com ela Clara Todo mundo aqui te entende A vó vó perdeu a mãe E o pai Eu perdi minha avó Eu perdi minha avó E minha mãe Olha Se você precisar Se você precisar Te ajuda Te Te corro Pode contar com a gente É É, Clarinha Vocês agora São minha família A família que eu escolhi pra mim Eu só sei Eu só sei que eu tô muito feliz De ter encontrado vocês De ter conhecido vocês Eu também Eu também Apesar do que aconteceu com a minha mãe Com o papai Com o fechão Eu tô muito feliz De ter encontrado meus irmãos E meus amigos Está tudo pronto, Eugênio Podemos começar o estudo do micro-organismo do coração de ouro Já podemos introduzir o DNA na bactéria viva Encontraram os bebês? Ai, Simone Você tem certeza? Tenho Acharam o seu filhinho Lúcio? E a menina Meu Deus Gente, eu não acredito Encontraram o meu filho, gente Eles acharam os bebês Menina da luz É garantindo a supercomunicação? Que notícia maravilhosa, Leonora Simone Simone E onde é que eles estão? Fala logo, pelo amor de Deus Olha O Felipe Que é pai da Juno Ele encontrou Com a ajuda de um amigo vampiro E ele disse que as crianças Estão numa casinha No Paris No Paris? Ai, meu Deus E me dão o endereço Me dão o endereço Que eu vou pra lá agora mesmo Gente Papel, caneta Papel, caneta Ajeta Obrigada, obrigada Pronto Pronto, Simone Pode falar Tá Tá Tá, sei Sei Peraí Sei sim Tá, então vira a segunda rua Vai até o final Tá, a casa depois do vosso E qual que é o número, Simone? Tá bom Ai Ai Meu Deus Simone Simone Obrigada Simone Meu Deus Você não sabe como que eu tô feliz Tá, olha Faz favor pra mim Se agradece o Felipe, tá Por favor Tá Não Não, claro Assim que eu chegar eu te aviso Obrigada Obrigada, outro Tchau Gente Meu filho Gente Vocês encontraram meu filho Meu Deus Eu não acredito Eu vou pra lá agora mesmo Eu não posso Vai sim Mas eu acho melhor você não ir sozinha Eu posso ir junto Aliás, eu faço questão até Isso, Valente E nós do Tepecom Nós vamos invadir o QG da Júlia Não, vai tranquilo, Valente A gente vai trazer a Maria e a Gabriela Fica tranquilo Olha só Eu acho melhor a Leonor e o Valente Irem pra lá com reforços Porque os bebês têm que estar super bem protegidos Não vai ser nada fácil resgatar essas crianças É, não vai mesmo Mas eu vou mandar uma mensagem pra Cláudia e pro Miguel Eles devem estar saindo do plantão Eles vão lá pra ajudar a gente Ai, obrigada, gente Obrigada por tudo mesmo, viu? Meu Deus Eu não acredito Obrigada Meu Deus Que emoção Você merece Você merece Você esperou muito por isso, né? Ai, eu tenho certeza que eu vou voltar ainda hoje aqui pra mansão com meu filho, gente Realmente eu vou conhecer o Lúcio e a Juno Eu não tô nem acreditando Nossa Eu não vejo a hora de conhecer seu filho que brilhava no meu filho Ai, que fofo, eu adoro bebê, Leonor Eu posso ajudar a cuidar? São os bebês super poderosos É verdade, pessoal O futuro da humanidade depende desses bebês Somente deles Bom, então vamos todos que está na hora Vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, malheite Tchau Boa sorte Boa sorte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Essa aqui aqui fica boa Aham E essa aqui, ó Essa aqui é de 10 vezes E aí, o que que aconteceu? Deu certo? Vocês conseguiram implantar o tal micro-organismo na bactéria? Ai, gente, fala logo Eu tô ficando nervosa Tati, se você ficar nervosa Você vai acabar explodindo um coração de ouro, né? Para, papai, nem brinca com uma coisa dessas, para Ah, meu Deus, gente, eu tô curiosa pra saber o que aconteceu Eu também Se vocês me deixarem falar, eu posso contar pra vocês É, Eugênio, a gente só tá esperando você Olha, a gente vai ter que dizer pra vocês que a experiência foi um sucesso Conseguimos introduzir o DNA do micro-organismo do coração de ouro dentro de uma célula viva E agora temos a arma definitiva pra poder matar Os reptilianos e salvar a terra da invasão Oi, Judite, obrigada Oi, Judite, tudo bem? Boa noite, meninos Oi, gente, tudo bem? Boa noite Oi, gente Tudo bem? Tudo bem Tudo bem E aí, alguma novidade sobre a Maria? Marcelo já descobriu alguma coisa? E aí, vocês não estão por fora, hein? Marcelo conseguiu sim Né, Tati? É verdade Eles já foram até lá salvar a Maria Com o Tony, a Irome, a Aline e o Beto Meu Deus, que notícia boa Pois é, e onde é que ela tá? No mesmo cativeiro onde esconderam a Clara Eu lembrei que a doutora Júlia e os mutantes do mal Estão num apartamento lá na vila Nova Conceição Foi lá onde que eles prenderam eu e a Gabriela É, e com certeza a Maria tá presa nesse mesmo lugar Puxa vida Pena que eu não tava aqui Queria tanto ter ido junto pra ajudar Mas eu tô tão enjoada, gente Enjoada? É, deve ter sido alguma coisa que eu comi, sabe? Eu não tô me sentindo muito bem Não sei não, P Foi assim que a Maria começou, viu? Será que você tá grávida? Não, Tatiana Claro que não Que ideia Quer dizer Será? Olha, eu posso apostar que vocês foram na farmácia Comprar o exame de gravidez Tô certo? Como é que você adivinha, Eugênio? O que pra muita gente pode ser adivinhação, não é? Pra mim é dedução Vocês estavam desconfiados de que ela poderia estar grávida E foram comprar o exame Elementar, meu caro, não é? Olha, Eugênio, eu te conheço há bastante tempo Mas eu não canso de me surpreender De me admirar com a sua inteligência, sabia? Mas o Perpétuo Se você tiver mesmo grávida, ia? Eu acho que ela tá grávida, sim Também acho Eu vou adorar Calma, gente Muita calma nessa hora Ainda vou fazer o exame Às vezes não é nada Cadê a Leonor e Valente Que eu não tô vendo eles por aqui? Eles foram buscar o filho da Leonor O menino que brilha Encontraram os bebês da profecia Não é o máximo, gente Não acredito É, pois é O menino luz e a garotinha da super comunicação Tô numa casinha, lá no Paris O pai da Júlio Ele que mora no apartamento da Simone Ele descobriu onde os bebês estão Aí ele ligou pra cá avisando A Leonor não tá se aguentando de tanta emoção Nossa, eu posso imaginar Mas vem cá, não vai ser nada fácil resgatar esses bebês superpoderosos, hein? Não, fácil não vai ser, né? Mas ainda bem que foram os agentes da PECOM lá pra ajudar, né? Olha só, a gente vai rezar muito pra tudo dar certo Porque se os bebês ficarem do lado do bem Isso significa que a humanidade está a salvo Exatamente, meu caro Mas não é só isso, não A humanidade também está a um passo de se livrar definitivamente dos reptilianos Como assim? Eu e o Eugênio conseguimos inocular o DNA do micro-organismo do coração de ouro Numa célula viva que já está se reproduzindo, não é verdade? É verdade Em breve vamos ter a arma definitiva para poder conter e invasão do nosso planeta pelos alienígenas A Liga do Bem vai vencer essa guerra Gente, mas isso é maravilhoso É sensacional e pensar que tudo isso aconteceu nesse tempinho que a gente ficou fora Isso aí O que foi? O que foi, Pepeta? Tá tudo bem? Não Tem joada de novo? Tô, tô joada de novo Ah, eu me disse Ai, gente, olha, vocês vão me dar licença, mas eu preciso ir ao banheiro Gente, a gente já volta Ela tá grávida Os pais podem estar mortos agora Olha, Agatha Eu sei como é que é duro, difícil perder os pais Eu já passei por isso Mas o que você não pode perder é a esperança Tá? Olha, Eugênio Meu pai não queria que você namorasse a Águia Então, por favor, vamos respeitar a vontade dele Fique tranquila, menina dos olhos de Águia Que os dias de maldade dos reptilianos estão próximos do fim Gente, gente, olha só quem tá chegando aí, seu pai, Tati Ai, pai, graças a Deus Que saudade Que bom que vocês estão bem Me conta, como é que fui lá? Ai, Luna Uma verdadeira guerra Me senti num campo de batalha Em todos os meus anos como agente de polícia Eu nunca enfrentei uma força do mal tão violenta Pelo menos a gente conseguiu resgatar o Pepe e a Gabriela Gabriela, eles te resgataram Eu rezei muito por você Clarinha, meu amor Ai, se não fosse por você, eu ia estar presa até agora O Marcelo me falou que você lembrou onde ficava o cativeiro Tia Érica, eu não sabia que você tava presa Meu amor, que saudade de vocês duas Que saudade Eu soube tudo que você passou É bom ver você E os seus irmãos Oi, Tia Érica, tá tudo bem com você? A Agatha disse que você teve um curto circuito A gente achou que você tinha morrido, Érica É, quase Mas de repente eu fiquei bem Mas como você conseguiu, Érica? Você tava imóvel Parecia até que tava morta A gente levou a Érica pro hospital E no caminho ela ficou completamente boa Chegando lá fizeram alguns testes E quando viram que ela tava bem Ela foi liberada pra vir conosco A pressão tava boa O batimento cardíaco tava bom Só levaram um susto Quando fizeram um raio-x nos pulmões dela E descobriram que tinham próteses eletrônicas nela É, Marcelo Meus circuitos se reativaram Eu tô vendo tudo com a minha visão computadorizada agora Sim, e os seus pais? O que aconteceu com eles? Eu não me lembro de nada Bom, você tava apagada Quando tudo aconteceu O Draco e o Tele Eles entraram lá em casa Atacaram, atiraram na minha mãe Só que os meus pais pediram pra que eles me salvarem E eu saí correndo de lá com a Ágatha E o que aconteceu com eles? Eu não sei, Érica Mas eu tô com muito medo Os meus pais ficaram lá com aqueles bandidos Eu tenho que contar a verdade Não posso mais esconder isso de ninguém Sim, Ágatha Nossos pais morreram Tem certeza? Tenho sim, Ágatha Depois que eu te deixei aqui em segurança, Ágatha Eu voltei lá em casa escondido Eu fui muito rápido Chegando lá eu vi Papai e a mãe morreu Eles morreram, Ágatha O coração não tava mais batendo Eles não tavam mais respirando Eu não falei nada antes pra te poupar, minha irmã Depois eu chamei uma ambulância Agora a médica confirmou tudo Ai, meu Deus do céu Por que você não me falou antes? Chora, Ágatha, por favor Eu queria que você sentisse a dor que eu tô sentindo Aqueles Vocês fizeram bem terem vindo pra cá Aqui na mansão vocês vão ficar mais seguros Pessoal, mas é Maria, hein? Onde tá a Maria? Aqueles covardes levaram a minha filha Eles levaram a Maria? Levaram pra onde? Infelizmente nós não sabemos Nós tentamos resgatar a Maria, mas... Não conseguimos Eu tô... desesperado Eu... eu não sei Onde é que tá a Maria Eu tô... tô muito preocupado A Júlia é uma louca Eu não sei o que ela quer fazer Com a Maria, com o meu filho Com o filho que a Maria tá esperando Quando essa arma contra os reptilianos vai ficar pronta? Ah, agora não demora É só uma questão de tempo O coração de ouro está se reproduzindo E nós recebemos mensagens de Adamus Pleiadiano Confirmando as nossas teorias De que a bactéria será capaz de vencer os reptilianos Quem é Adamus Pleiadiano? Ah, é o comandante dos Pleiadianos na Via Láctea Ele disse que o coração de ouro foi mandado por Ashtar Xera Protetor da Terra Ele foi mandado pro Japão Pra minha família Pro meu trisavô, Samurai Ai, eu sabia que o coração de ouro ia salvar o nosso planeta Eu sempre soube Eu... eu só não sabia como É uma arma bacteriológica Com poder superior a uma bomba nuclear Nossa, gente, mas que incrível Uma joia assim tão pequena, tão delicada Se transformar em algo tão... tão poderoso É, não é uma joia qualquer É uma joia mágica É, o coração de ouro ele escondia uma combinação de DNA Ele pode acabar com qualquer mal reptiliano Eu queria tanto que meu pai estivesse aqui pra ver a destruição dos lagartos do espaço Como ele dizia É muito ruim perder os pais Se fizeram bem, não terem vindo pra sede da Liga do Bem Nós vamos cuidar de vocês Obrigada Agora tudo que eu quero é que façam justiça Os reptilianos vão pagar por tudo que eles fizeram Pode deixar que eles vão pagar sim Ainda mais agora que os bebês da profecia foram encontrados Os bebês foram encontrados? É, foram A Leonor e o Valente Eles foram buscar o menino de luz e a garotinha da super comunicação Então quer dizer que o Valente tá bem? Tá sim, Gabriela Ele tá muito preocupado com você Ele vai ficar feliz de te ver Ai, meu Deus Graças a Deus que o Valente tá vivo É por isso que nós não podemos perder as esperanças Deus tá do nosso lado É, e essa fé Essa fé que me sustenta, meu filho Se não fosse ela Eu já teria desistido De um final feliz Ao lado da minha filha e da minha mulher É, a gente só não pode desanimar Agora que os bebês da profecia Os bebês que vão salvar a humanidade estão do nosso lado Coração de ouro também A humanidade vai ser salva, gente E a Maria também, pai Vai sim, minha filha Eu vou lutar contra tudo e contra todos Para ter a Maria E o meu filho de volta Eu sei que todos aqui têm O coração ferido E todos aqui já foram vítimas Da crueldade dos reptilianos Alguns já até perderam o pai A mãe Pessoas queridas Por isso eu peço, meus amigos Não vamos perder a esperança Eu tenho certeza Que nós Vamos vencer essa batalha contra o mal O bem vai triunfar Como sempre É isso que a Maria É minha filha É isso que ela sempre diz Ela sempre acreditou nos caminhos do coração É verdade E por isso nós Devemos agir como a Maria Eu quero pedir a todos Que deem as mãos Para a gente fazer uma oração Para que Deus nos guie Meu Deus Nosso Senhor Guie as nossas vidas Guarde a Maria E todos aqueles que estão Desaparecidos Desamparados Oprimidos pelos nossos inimigos Nos salve com o seu amor Que a sua luz Reine em nossos corações E que a sua força libertadora Nos proteja E nos livre de todo mal Confiamos na sua infinita bondade E justiça Que o amor A esperança A paz e a alegria Estejam sempre em nossas vidas E nos dê a vitória E nos dê a vitória E você sempre solidária com as nossas causas, né? Desde o tempo do circo. Ô, Perpétua. Que bom, Pepe. Bom te ver. Vocês são como se fossem a minha família, Pepe. Você sabe disso. Marcelo, eu tô tão chateada com o que aconteceu com a Maria. Eu quero muito poder fazer alguma coisa pra ajudar. Você sabe que pode contar comigo. Obrigado, Noé. Obrigado, Perpétua. A gente sabe que pode contar com vocês. Amanhã a gente vai começar uma operação bem planejada pra tentar resgatar a Maria. Nós vamos conseguir libertar a minha filha. Uma menina tão boa nas mãos daqueles piratas do espaço. A gente vai resgatar a Maria, sim. Pai, desculpa por ter implicado com seu namoro com a Maria. Olha, eu não quero que nada de ruim aconteça a ela, de verdade. Nem pro meu irmãozinho que tá chegando. Minha filha, me conforta muito saber que você tá entendendo o meu amor pela Maria. E eu fiquei muito feliz de saber que eu vou ser pai de outra criança. E fruto do meu amor com a Maria. Eu vou rezar muito pra que ela volte. Quer dizer pros dois, né? Que eles voltem sem salvos. Ela e meu irmãozinho. Faz isso, Tati. Deus sempre ouve os corações mais puros. Música 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 Puxa Miguel, valeu, obrigado por você ter ligado, viu, pra dar notícia. Tá bom, um abraço. Gente, eu tenho uma notícia pra dar. É uma notícia muito boa. Tem uma coisa importante pra dizer pra todo mundo. Bom, o Miguel ligou e disse que os bebês da profecia, quer dizer, as crianças da profecia, estão a salvo. Elas foram, elas foram localizadas, estão em segurança. A Juno e o Lúcio estão com o Valente, com a Leonor, com o pai da Juno e com agentes de confiança. Eu é que eu vou virar o Maribel e vou sair bobo orientando por aí. Tudo bem, isso é, cara. Essa notícia encheu meu coração de alegria, cara. Me deu muito mais esperança agora. Marcelo, se a gente conseguiu recuperar essas crianças, isso significa que a gente vai conseguir recuperar a Ana e a Maria. É verdade. Eu fico muito feliz pela Leonor, ela é uma grande amiga, né? Agora eu vou ficar torcendo pela liberdade da Maria, que é outra pessoa muito importante pra todos nós. Minha filha, você não sabe como é importante ter o seu apoio. Gente, imagina a felicidade do Valente, ele lutou muito por isso. Ai, não vejo a hora de dar um abraço bem apertado nele. Ai, eu tô doida pra apertar a bochecha daqueles bebeizinhos. Devem ser muito lindos, né, Clarinha? A gente vai brincar muito com eles. Eu também quero brincar com os bebês da profecia. É, só que os bebês não são mais bebês. Não? Não, eles têm um metabolismo muito acelerado, assim como o do Cris. O Valente me disse por telefone que eles estão com uma aparência de criança de quase 5 anos. Uau! É, e essas crianças, né, a Juno e o Lúcio, vão ser como nossos irmãos caçulas, né? Porque o Lúcio, ele é filho da minha prima, né, nossa prima, Leonor. É muito bom ser prima de uma criança que pode salvar o mundo, né? Enquanto houver um ser humano bom e justo, as nossas crianças vão poder salvar a humanidade. Nosso Criador tá olhando pra gente. É, como faz desde o começo da existência humana. Desde os tempos do grande dilúvio, a humanidade vem passando por muita coisa. E vai passar por esse momento de luta contra os reptilianos também. Nossa, eu adoro crianças. Que bom, pelo menos uma boa notícia, né? Uma notícia ótima, né? É, mas o bom da vida é que sempre depois de uma tempestade, vem uma calmaria. E você pode ajudar a Leonor a cuidar do menino de luz, Agatha. Eu também vou ajudar. Eu quero muito brincar com esse menino de luz. Ele deve ser um garotirado, né? É uma luz maravilhosa. Eu quero logo mostrar minhas asinhas pra eles. Assim eles vão ver que eu também sou mutante. É isso mesmo, Anjinha. É muito importante que eles se sintam bem à vontade no meio de outras crianças mutantes. Isso aí. E com vocês eles vão logo aprender que somos todos iguais com as nossas diferenças. Hum, falou bonito, hein, Perpeta? Eu também torço pra que essas crianças tenham um lindo futuro pela frente. Depois de tudo que eles viveram, eles merecem um futuro de paz e alegria. É, eu tô muito emocionado com toda essa história, porque afinal são as crianças que podem salvar a humanidade. E ultimamente eu ando um pouco sensível a essa história de crianças, pais, filhos. Bom, gente, agora só falta resgatar a Maria, né? Isso, Perpeta. É a nossa grande amiga, heroína. A pessoa responsável por transformar essa mansão maravilhosa na sede da Liga do Meio. Eu só tô esperando o Valente chegar pra combinar com ele, com o Beto e com os agentes do DP Com. Qual vai ser a estratégia que a gente vai tomar pra enfrentar os reptilianos e tentar resgatar a Maria. Eu também quero agradecer a todos vocês pelo apoio. Pelo apoio de cada um de vocês. E especialmente a você, minha filha. Quero agradecer o seu apoio. Ai, eu quero muito conhecer essas crianças. Não, e elas já são uma lenda, né? Pra todo mundo. Vocês acham que a Juna, ela vai conseguir mandar mensagem telepática pra gente? Bom, ela é a menina da super comunicação, né? Daí a gente pode pedir pra que ela mande essas mensagens telepáticas. E eu acho que vai ser bem divertido. Principalmente pra mim, que não sou mutante. Imagina, ouvir essas mensagens? Bom, em meio a tanta notícia auspiciosa, eu também quero dar a minha pra todos. Eu quero dizer que eu e o Eugênio estamos quase chegando ao fim da nossa pesquisa com o micro-organismo do coração de ouro. E muito em breve, teremos a arma que poderá destruir os reptilianos. E isso, graças ao empenho da nossa linda japonesinha, Hiromi. Arigato, Hiromi. A minha avó, a minha querida Bacchan, ela, onde ela estiver, ela vai estar muito feliz. Porque esse era o sonho da vida dela. O sonho de toda a minha família samurai. Muito obrigada. Eu acho que é tão importante quanto ficar feliz, alegre, porque o Lúcio e a Juna estão vindo pra cá pra mansão. Essa descoberta desse vírus mutante. Isso é incrível. Eu também tô muito feliz com a liberdade da Juna e do Lúcio. E quero ajudar no que for possível na luta contra os reptilianos e na libertação da Maria. Quero que você dê uma olhada nos meus comandos. Agora que eu sou uma mulher biônica, eu preciso entrar em forma. Porque se for necessário, eu vou usar todas as minhas forças na luta contra os reptilianos. Eu gosto de te ver triste, pai. Ah, Celo, a gente vai encontrar a Maria. Eu sei, mas eu tô muito preocupado. E se a gente não encontrar? E se a Júlia maltratar a Maria? Eu fico louco só de pensar nisso. Pensa positivo, pai. Olha, o Eugênio concorda com você. Ele disse que a cientificamente comprovada é uma coisa que você sempre me ensinou. O quê? Que a força do pensamento é fundamental pra gente conseguir as coisas que a gente quer na vida. Eu sei, minha filha. Você tá certa. Eu vou pensar positivo e vou agir de acordo com o nosso objetivo de encontrar a Maria e destruir os nossos inimigos. Obrigado pela força de vocês dois. Ô Marcelo, eu nem te falei com a nós. Eu falei com a Simone. E aí contei pra ela da Maria. Ela ficou arrasada. É, não é pra mim, não é, Pepe. Eu só peço a Deus que a Maria esteja bem. E o meu filho também. Onde eles estiverem. Afinal de contas, onde é que tá a Maria, não? Pelo que a doutora Júlia falou, a essa altura, ela deve estar num espaço sideral. Não. Eu tenho certeza que a Maria não foi pro espaço. Júlia, pai, como assim? Eu não sei explicar direito, mas é uma coisa que tá dentro de mim, no meu coração. Eu tenho certeza que a Maria ainda tá no nosso planeta. A Júlia levou ela pra algum lugar, sim. Mas aqui, no nosso planeta, no planeta Terra. Celma, ela deve estar no laboratório. Na ilha. É isso. Claro, Beto. Na ilha, lógico. É lá que a Júlia gosta de fazer as experiências dela. E ela disse que ia fazer experiências com a Maria. Nossa, é que horror. Nós temos que falar o quanto antes. Antes que seja tarde. Isso, vamos o mais rápido possível. Eu tô nessa. Eu quero ajudar a salvar minha filha, cara. Eu também quero ir. Nada disso. Você vai ficar aqui, quietinha e protegida. Nós vamos encontrar a Maria. E o meu filho também. Eu também. Aqui estão eles. Esse é o Lúcio. E essa aqui é a Júlia. Os bebês da profecia. E não são mais bebês, são crianças. É, são crianças mutantes com crescimento acelerado. O doutor Sabiá mostrou pra gente a bactéria que pode e vai vencer os reptilianos. Sem dúvida. É impressionante a velocidade com que essa bactéria se reproduz na água. Pra nós é totalmente inofensiva, doutora. Mas para os reptilianos, é o fim. Desculpem, mas eu acho que eu ouvi o Marcelo falar alguma coisa muito importante sobre as crianças. É um mistério. Um enigma. Que eu acho que a gente pode resolver. Um enigma é como essas crianças podem salvar o planeta. É, mas como que a gente vai saber? Uma coisa a gente já sabe. As crianças têm o poder de salvar a humanidade. Agora, como que isso vai acontecer? Valente, você sabe? Eu sei de coisas que eu não posso revelar. Porque eu tenho que proteger Juno e Lúcio. Eu tenho que proteger minha própria existência. Bom, as crianças são o futuro que cresce no presente. E elas têm o poder de salvar o planeta e a humanidade. E eu acho que é só o que eu posso revelar no momento. Bom, e mesmo com as crianças do nosso lado, a gente tem que agir rápido. Isso. Nós vamos vencer essa guerra contra o mal, contra a violência, contra a ignorância. A gente tem muita coisa pra fazer. É, eu sei que a gente precisa salvar o mundo e impedir que essas explosões aconteçam. Eu também preciso salvar Maria. Eu não consigo parar de pensar no Maria. Ah, eu tô rezando muito pra isso, viu? De coração, tô torcendo muito por vocês. Obrigado, filha. Eu me arrependo de todos os pensamentos que eu já tive contra Maria. Isso porque você é boa, Tati. É uma menina do bem. É, a gente precisa ter pensamento positivo, gente. Pensar que a Maria vai ficar bem e que a gente vai salvar o mundo. É, com a ajuda do coração de ouro, a ciência do Geninho e do doutor Sabiana. E com a ajuda do futuro, do viajante do tempo. Os reptilianos vão ser derrotados e a Maria vai voltar, Marcelo, pra finalmente poder casar com você. Disso eu tenho certeza. Nem que a gente tenha que usar a máquina do tempo, mudar o passado, se for necessário, é claro, né? Mas foi exatamente isso que você fez, Eugênio. Lá no futuro, de onde eu vim. Nossa, mas isso é incrível. Isso é um paradoxo. Como é que eu já fiz uma coisa que eu ainda não fiz? Bom, interessante é pensar que, com a viagem no tempo, você criou um novo passado. Veja, Eugênio, no holograma do universo, é como se fosse uma bolha de espaço-tempo. Duas versões da mesma história. Uma em que a humanidade é derrotada e outra em que ela vive e salva o planeta. Gente, isso é incrível. Quer dizer, então, que a viagem no tempo permite a existência de universos paralelos? Exatamente. Só que em cada universo, vive-se como se aquele fosse o único. É, eu sei que, neste momento, neste universo, em que vivemos aqui e agora, com nossas consciências, o coração de ouro é a nossa melhor arma pra salvar o planeta. Isso, pra mim, é uma emoção muito grande. Durante séculos, a minha família samurai guardou esse presente do povo das Pleiades. E eu não tinha ideia de que era um micro-organismo vivo e que ainda podia derrotar os reptilianos. Não, e melhor agora, que o coração de ouro já tá dentro da bactéria que vai acabar com os reptilianos. E que ele colocado dentro da água se reproduz de uma maneira extraordinária. É verdade. Eu constatei isso no microscópio. Bom, eu realmente espero que isso seja uma arma letal contra o inimigo da humanidade. É, gente, eu só tinha que dizer uma coisa pra vocês. Os Pleiadianos, eles mandaram uma mensagem através do seu comandante, a Stacheran. E eles disseram que as suas naves não vão chegar a tempo de lutar contra os reptilianos. Mas, olha, eles garantiram que o coração de ouro pode nos ajudar. Agora, como? Como é a questão? Como que a gente vai usar essa bactéria pra derrotar os reptilianos? É isso que a gente precisa descobrir. Quais vão ser as nossas estratégias daqui pra frente? É isso que eu quero entender, mas pra isso a gente precisa resolver esse enigma. É, o enigma é isso? Por que a profecia diz que essas crianças têm o poder de salvar a humanidade? É isso que a gente tem que descobrir. É, o Lúcio tem o poder da luz, a Juno tem o poder da supercomunicação. Eu acho bom a gente conversar com essas crianças e saber o que eles pensam. Antes da gente resolver as nossas estratégias, eu acho que eles podem nos ajudar a salvar o mundo e a encontrar a Maria. E a descobrir a melhor forma de destruir esses répteis alienígenas. É, Sam. Você tem toda a razão. A gente precisa falar com elas. Vamos ver o que essas crianças têm pra dizer. Vamos ver o que elas podem fazer pra salvar o mundo. Olha ela, que saltinha. Oi, gente. Oi, gente. Menina Clara, um tente da cura. O Felipe. É, ele quer ser curado. Com a Clara aqui, muita gente vai poder ser curada. Inclusive a Nath, assim que ela voltar. Você não para de pensar na Nath, né? Ô, Gabriela. Eu tô sonhando com o dia que a gente vai encontrar a Nath, poder curar ela de todo esse mal. Nossa, gente. Desculpa, eu tô muito emocionado. Eu tava esperando muito pra esse dia. De encontrar a Clarinha e poder me curar. Desculpa, Felipe, mas... Nós ainda vamos precisar da sua ajuda. É verdade. Nós estávamos pensando em utilizar o seu sonar pra nos ajudar a encontrar algumas pessoas. Quem? A Nath. É a nossa colega. Agente do DP Com. E ela foi levada por vampiros. Como o vampiro consegue localizar vampiro, eu acho que você podia ajudar a gente. Não é, só que pra isso você precisa esperar um pouco antes de ser curada. Ela foi levada por um vampiro chamado Drácula. Drácula? Então ela deve estar junto com a Bianca. A gente tá no esconderijo. Acho que eu me lembro. Se não me engano, é... Um bairro central de São Paulo. Agora, ela me falou o nome do bairro, só que eu não tô lembrando. Ela disse que tava com um tal de Lino. E esse Lino, o apelido dele é Drácula. Um marginal, violento, criminoso. Ela queria até que eu fosse com ela, mas eu não quis. Agora, eu não sabia que essa gente, amiga de vocês, a Nath, também tava envolvida. Ela tava sequestrada nesse apartamento. Qual o bairro? Você precisa lembrar, Felipe. A gente vai organizar uma missão de busca imediatamente. Só vamos ficar esperando você lembrar qual que é o bairro. Mas com cuidado, pro Ferraz não saber de nada. Porque ou ele, a galera dele, podem estragar tudo. É, se o Ferraz souber, isso vai colocar a Nath em perigo. O Ferraz odeia a Nath. Todo mundo sabe. É, mas Hiromi, eu faço questão de ir com vocês. Os meus poderes podem ajudar. Eu não sei exatamente onde é, mas eu... Eu vou lembrar. Ora, se vocês quiserem, eu posso ir com vocês também. Depois que os meus pais se foram, eu decidi que eu vou me devotar completamente à luta contra o mal e contra o crime. Eu vou rezar pra que vocês encontrem a Nath logo. Também vamos rezar pra Maria ser resgatada, né, gente? É isso, filha. Obrigado. Quero muito isso. Ana Luz, Maria. Queria tanto que a minha amada voltasse do espaço pra mim. Todos os aliados da Liga do Bem. Todos aqueles que estão desaparecidos ou em cativeiro. Vamos mentalizar pra que eles voltem pra casa. E que aqueles que estão com dificuldade consigam encontrar o seu auxílio. A Júnior, ela tá falando telepaticamente pra mim que ela quer rever a mãe. Ai, ela disse que não consegue se comunicar com a mãe faz muito tempo. Tadinha da minha filha, né? Quem sabe a Bianca poderia ser curada. Agora, tem chance porque a Clarinha tá junto da gente, né? Mas, Felipe, você tem que lembrar pelo menos o bairro. Não sei, qualquer coisa. E a gente vai poder achar a Nath. Valente, eu acho que eu não tô conseguindo me lembrar porque... Eu não tô conseguindo pensar em outra coisa a não ser... Aguentar essa pressão. Eu quero me livrar desse vampirismo logo. Mas o senhor sonar. A gente vai precisar dele. Peraí, gente. A minha filha tá dizendo pra mim que... Telepaticamente, ela... Ela já foi nesse apartamento que o Drácula tá. E parece que foi com a Gore. A Gore levou ela e o Lúcio nesse apartamento. E ela tá dizendo também que vocês não vão precisar mais do meu sonar. Que eu posso, finalmente... Ser curado. Você quer ser curado? Quero. Eu tô curado. Graças a Deus. Obrigado, Clarinha. Peço atenção de todos. Eu tenho que fazer um comunicado importante. Amanhã de manhã, nós vamos partir pra Ilha dos Mutantes. Pra tentar resgatar a Maria e as outras pessoas que estão no laboratório subterrâneo. Ao que tudo indica pra lá que a doutora Júlia foi. A ilha serve como base pros reptilianos há muito tempo. Eles vão explodir a bomba aqui e preparar os subterrâneos como esconderijo deles. A gente tem muita esperança de encontrar a Maria no laboratório subterrâneo. É uma missão muito arriscada. Por isso só vão as pessoas que têm treinamento pra esse tipo de combate. Eu, Beto, Tony, Aline e Hiromi. Marcelo, eu também queria ir com vocês, cara. Afinal de contas, a Maria é minha filha, cara. Quem sabe eu não possa encontrar também a Ana Luz. Pepe, eu entendo a sua aflição. Mas eu acho melhor não. Quanto menos gente nessa missão, melhor vai ser. Com certeza, doutora Júlia não tá esperando por isso. Vai ser um ataque relâmpago. Nós vamos agir muito rápido. Pai, mas o Valente não vai. Ele pode ajudar, ele é super poderoso. Eu sei, minha filha, mas o Valente vai ficar aqui pra ajudar em outras missões. Ele vai ajudar a outra equipe que vai ficar em São Paulo. É, Tati, eu vou ajudar a equipe que vai resgatar a Nath e proteger as crianças da profecia, junto com a Leonor e com o Felipe. Eu também faço parte dessa equipe que vai resgatar a Nath e proteger as crianças. E eu também. Vamos precisar de gente aqui pra cuidar das crianças. Pai, eu queria ir com você. Minha filha, eu prefiro que você fique aqui pra ajudar a cuidar das crianças. Do Lúcio e da Jun. É, nós resolvemos isso porque as crianças super poderosas ainda são um alvo preferencial da doutora Júlia e dos reptilianos. Mantê-las do nosso lado e protegidas é fundamental pra ganharmos essa guerra. Nós vamos partir essa madrugada. É, vai ser só o tempo de nós pegarmos o armamento. Vamos levar granadas também. Eu tô preocupado, gente. Preocupado com o quê, Valão? Então quer dizer que vão só vocês cinco enfrentar aquela maluca da doutora Júlia? Aqueles mutantes do mal? E todos os reptilianos? É, gente, isso vai ser muito perigoso. Eu posso ajudar. Eu sou invulnerável. Raízes tem razão. E eles juntos são muito poderosos. Fora a crueldade deles que não tem limite. Marcelo, eu gostaria muito de ir com vocês, mas... Eu tenho um prazo pra me apresentar o meu novo trabalho na Europa. Eu preciso muito ver minha filha. Tô morrendo de saudade dela. E se os ataques vão realmente começar... Eu quero estar do lado dela. Eu te entendo, não. Marcelo, eu não gostaria de voltar pra aquela ilha, não. Mas se é pra salvar a Maria, qualquer sacrifício vale a pena. Perpétua não vai ser necessário. Mesmo você, o Aquiles, todos que puderem ficar, vai ser ótimo pra nos ajudar. Ajudar a cuidar das crianças. Vai ser muito útil. Chegou a hora. Nós estamos de partida. Hoje é o começo do fim dos reptilianos. A gente tá vivendo um momento muito especial. Eu sinto isso. Eu também sinto, Hiromi. Eu tô com uma intuição muito boa. Pensamento positivo. É assim que se começa uma conquista. Que bom que vocês estão animados e confiantes. Porque eu não vejo a hora de abraçar a minha filha e aquela barriguinha linda que carrega o meu netinho. É, Pepe, pode ter certeza que eu vou trazer a Maria de volta e o seu netinho também. Que Deus abençoe vocês. Que seus santos anjos protejam e guiem vocês. É, pra derrotar a doutora Júlia, de uma vez por todas. Traga a Maria de volta, hein, por favor. É, e o bebezinho de vocês, né? Todos são e salvos, meu pai. Claro. Pai, quando você encontrar a Maria, diz pra ela que eu nunca mais vou implicar com o namoro de vocês, tá? Oh, filha. Você não sabe como isso é importante pra mim. Isso que você tá dizendo agora. Tudo o que eu mais quero nessa vida é ter minha família reunida. Eu, você, a Maria e meu irmãozinho. Por isso, vê-se que se cuida, tá, pai? Minha filha. Eu vou me cuidar sim, tá? Vou cuidar da Maria e vou cuidar do seu irmãozinho. Eu queria muito ir com vocês, Marcelo, mas já que você prefere que eu fique aqui, vou ficar torcendo muito, viu? A gente vai torcer e vai rezar muito por vocês, viu? Pode ficar tranquilo, Marcelo. Eu cuido da Tatiana e das crianças também. E eu vou mandar muitas vibrações positivas. A Maria, o bebê e todos vocês vão estar o tempo todo no meu pensamento. Marcelo, você compreende porque eu não vou com vocês pra ilha, né? Claro, Valente. A sua missão é que você vai conseguir resgatar a Nath, eu tenho certeza. Deus te ouça, Marcelo. E que os anjos digam amém. Eu sei que vocês também vão tomar conta do Lúcio e da Júnior. Nossa vitória também depende dessas crianças ficarem sob a proteção da Liga do Bem. A gente vai ficar bem. Mas sim, vai ficar tudo bem com a gente. Ô, Marcelo, eu tenho que me apresentar no círculo lá na Europa pra não perder o emprego e pra ficar ao lado da minha filha e do meu neto. Mas se você achar que precisa da minha ajuda... O que é isso, não é? Vai tranquilo. Vai com Deus. Aqui vai ficar tudo certo. Eles carregam as cápsulas com a nossa arma bacteriana. Pelo que eu pude ler dos estudos do Eugênio e do Dr. Sabiá, o efeito sobre os reptilianos vai ser devastador. Dr. Sabiá, Eugênio, tenho certeza que a descoberta de vocês vai fazer toda a diferença nessa luta. Eu quero agradecer ao carinho e ao apoio de todos vocês. Tenho certeza que essa energia positiva vai nos acompanhar e vai nos ajudar a encontrar a Maria e todos que precisam de nós. Bom, chegou a hora. Nós estamos indo. Boa sorte a todos. Tchau. Boa sorte. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa sorte. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Ajuda o Marcelo. Nossa, gente, eu tô tão preocupada. Eu tenho absoluta certeza que vai dar tudo certo. Nós conseguimos recuperar nossos filhos e ele vai conseguir resgatar a Maria. Aos poucos tudo vai voltar ao seu lugar. Gente, o que vocês acham da gente dar as mãos numa última mentalização positiva? Minha filha. Pode ser qualquer um desses bairros aqui. A gente precisa de uma referência, pelo menos, senão vai ficar impossível descobrir onde a Nath tá. Eu sei, eu tô tentando me lembrar o esconderijo que a Bento me falou. Mas fica em que direção? Pro lado da Sé, Santa Cecília, República ou pro lado do Bom Retiro, Braz? Bela Vista, Liberdade, Cambuci, talvez? Peraí, gente, vamos pensar direito. Recapitulando, ó, a menina Juno falou ontem pra gente o quê? Que ficava num prédio antigo. O problema é esse, Pepe, o que não falta no centro de São Paulo é prédio antigo. Tá, mas ela também falou que era um lugar abandonado. É isso aí, a Bianca tá junto com aquele vampiro, o Drácula. Que foi que raptou a Nath, certo? Exato, mas onde fica esse lugar? A Juno disse que sabe o caminho. Então por que ela não fala logo onde que é, hein, gente? Gente, será que ela sabe mesmo? Claro que sabe, Tati, ela é garotinha da super comunicação, né, super poderosa, né? Ô, Juno, se você sabe onde fica o cativeiro, fala pra gente. É um lugar cheio de vampiros. Ela deve estar com medo, é compreensível. Olha só, meu amor, o papai quer saber o bairro. É, fica pra que lugar? Na localização. Você não vai precisar ir papai pra lá, tá? Deixa que os agentes cuidam disso, tá, Juno? Olha, Juno, você vai ajudar a salvar a vida de uma pessoa se lhe ser onde fica o queijinho dos vilões. Quem sabe até da sua mãe. Tudo bem, eu vou do que eu sou um trape de certeza. Faz isso, querida. Use os seus poderes pro bem. Lúcio, meu filho, vamos ajudar a Juno. Ela precisa de luz nesse momento. Você vai conseguir, Juno. Isso, Juno. Minha querida, se concentra. Encontra a Nath pra mim. Por favor. Ai, eu falei de mal, olha pra mim. Só pensa nessa Nath, que droga. O cativeiro fica perto desse bairro. Peraí, o bairro dá longe, agora eu me lembrei. Obrigado, meu amor. Pronto, é aqui, ó. É onde fica o prédio abandonado com o antigo ninho dos vampiros. Tem seguranças lá, justamente pra evitar a volta desses vampiros. É, mas vai saber o que eles fizeram com a segurança. A gente precisa organizar uma missão de busca imediatamente. Eu vou com vocês. Os meus poderes podem ajudar. Não, Valente. Não vai, fica. É perigoso. Claro que não, Gabriela. Eu tenho que salvar a Nath. Eu faço questão, por favor. Vamos logo. A Nath tá correndo risco de vida. Eu vou rezar pra vocês conseguirem resgatar a Nath. Vai dar tudo certo. Reze mesmo, Achinha. Todos vocês. Eu tenho muita fé de que a Nath vai voltar, sã e salva. Eu vou fazer o possível e o impossível pra resgatar a mulher da minha vida. Boa sorte, Valente. Boa sorte, Valente. Olha, meus alarmes, dispositivos antireptilianos, dizem que não há reptilianos por perto. Então, fiquem tranquilos. Ainda bem. Tomara que continue assim, não é, Eugênia? Mas também, se aparecer, não tem problema, gente. Eu tenho meus poderes. Eu posso muito bem defender todo mundo. Convencida. O que você tem, Gabriela? Você tá nervosa, Gabriela? Tô. Nervosa demais. Você tá preocupada com o Valente, não é? Claro. Ele não tinha nada que salvar a Nath. Se arriscar, tô. Pera aí. Como assim, à toa? Ela é do bem. Ela tem que ser salva dos vampiros, não tem? E aí, além do mais, o Valente ama a Nath, né? Olha aqui, garoto. O Valente não ama a Nath. O Valente é meu namorado. Ele me ama, entendeu? Ele me ama. Eu não queria te assustar. É que eu fico louca de ciúme só de pensar no Valente e na Nath juntos. E você ainda fica dizendo que o Valente ama a Nath. Me ama mesmo? Não. Não ama. Gabriela. O Valente é meu, entendeu? É o meu. Segura a onda. Ninguém é de ninguém. É, o Felipe tem razão. O ser humano é livre. Não existe prisão nessas coisas do coração. Será que vocês não entendem? O Valente é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Olha só, Gabriela. Se você amasse realmente o Valente, você ia querer que ele fosse feliz com ou sem você. A Agatha tá certa. Quando a gente ama uma pessoa, só desejo bem ela. Eu não consigo ser tão altruísta assim, né? Eu quero o Valente pra mim. Mas como? Só se você usar um chip do pediço aí, né? Que a Júlia criou. É, Gabriela. Lá dando mais, o homem não gosta que a mulher fica pegando o pé dele, sabia? E você vai encontrar o teu amor. Alguém que te ama de verdade. Mas eu não quero, eu não quero, eu não quero amar mais ninguém. Eu só quero o Valente. Eu fiz tudo o que eu fiz pelo Valente e o Valente tá lá. Ele só pensa na Nath. Olha, Gabriela. O Valente só tá seguindo o caminho do coração dele. O amor que ele sente pela Nath é muito forte. Todo mundo aqui sabe disso. Você vai ter que se conformar, Gabriela. Nunca. Nunca. Eu não vou me conformar nunca! Gabriela! O que é isso, Gabriela? Gente, o que é que está havendo aqui? Nossa, parece que a Gabriela tá meio descontrolada. Não, a Gabriela tá sofrendo porque ama o Valente. Só que o Valente ama a Nath, né? É, amar e não ser correspondido é dose. Eu convivi com os dois, o Valente e a Gabriela. Passamos uns dias juntos lá no Rio de Janeiro. Mas o Valente sempre deixou claro o seu amor pela Nath. Ih, Clarinha, eu acho que você vai ter que curar o ciúme da Gabriela, hein? Ciúme não tem cura. Ciúme é a doença da alma. Clara. Clara, por favor, cura esse amor que eu sinto pelo Valente. Tira essa dor que tá aqui no meu peito. Curar amor, menos ainda. Amor não precisa curar. Fica assim, Gabriela. Eu vou te acalmar. Incrível. Você foi a única que conseguiu me acalmar. São minhas asas. Elas têm o poder de acalmar as pessoas. Gente, isso é fenomenal. Que poder que tem essas asinhas. É impressionante. Está... Está mais calma. Obrigada. O que foi, Ju? O que você tá sentindo, minha filha? As naves estão chegando com uma bomba. As naves? É a bomba que vai explodir São Paulo. É essa a bomba. Isso. Oh, não. E agora? Nossa. Fácil da terra. Meu Deus do céu, gente. Quanta maldade. Imagina quantas pessoas vão morrer nesses ataques. Milhares e milhares de vítimas. É uma tragédia. Calma, gente. Realmente seria uma tragédia se a Liga do Bem não tivesse em mãos o coração de ouro. Será que esse coração de ouro ele vai ser mesmo capaz de impedir a guerra, doutor Sabiá? Com certeza, Isis. O coração de ouro é um micro-organismo extremamente poderoso. Os homens vão vencer os reptilianos com uma arma que vale mil bombas. Uma arma microscópica, mas que vai se espalhar por todo o planeta e vai vencer os reptilianos em cada lugar que ela for usada. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Esses lagartos do mal do espaço vão aprender a lição. Doutor Sabiá, Sim. Como é que o coração de ouro vai impedir o avanço de todas essas naves? É, gente, como é que vai ser? A Jun disse que essas naves vão atacar ao mesmo tempo. Bom, pra isso, nós vamos entrar em contato com os líderes políticos de cada um desses lugares pra avisar que nós temos como combater esse mal. E cada um receberá uma parcela da água do coração de ouro que contém a bactéria que vai liquidar com os reptilianos de uma vez por todas. Então quer dizer que todas essas cidades vão ganhar um coração de ouro? Exatamente, Juninho. Foi com esse fim que a gente decidiu reproduzir o micro-organismo do coração de ouro. Então o Liga do Bem vai vencer essa guerra. É claro que vamos. E além do coração de ouro, nós estamos com as crianças da profecia aqui, do nosso lado. A supercomunicação da Juno já está nos ajudando com a lista das cidades que vão ser atacadas. Ai, gente, eu estou rezando tanto que o meu pai trazer a Maria logo de volta. Quem te viu, quem te vê, hein, Tati? Pra quem detestava a Maria, agora a Tati é boazinha demais com ela. Ai, papai, é que eu mudei, sabe? Agora eu quero gostar da Maria, de verdade. É que a Tatiana percebeu que a Maria é uma mulher maravilhosa e vai fazer o pai dela feliz, não é, Tatiana? É, ainda bem, né? Antes tarde do que nunca, né, mocinha? A Maria é maravilhosa. Tomara que o Marcelo volte com a Maria. E que o Valente consiga salvar a Nath daqueles vampiros malvados. É. Gente, olha, esse lanche está com uma cara ótima, hein? Olha que eu nem estou com fome. Mas vou ter que experimentar, né? E a Luna, Isis? Onde é que ela está? A Luna arrumou companhia melhor. Ela e o Tarso voltaram. Os dois estão vindo aí já. É, que bom. Que legal. Você não está com ciúme? Não, Vavá, eu quero mesmo que os dois sejam muito felizes. que eu e o Tarso tivemos não foi nada sério. Ele gosta mesmo da Luna. vamos fazer jogo duro. Vamos lá, vamos só um pouco. A gente vai rapidinho em volta. Eu estou falando, a gente vai encanar uma quebrada rapidinho em volta. Estou precisando pegar um brose. Meu Deus do céu, Tarso, para. Como você é insensível? Insensível? Eu? Olha as crianças aqui correndo perigo. Você quer se divertir? Perigo, essas crianças são cheias de poder, Luna. Tarso, não. De jeito nenhum. Vou ficar aqui. Vocês não estão bom jeito, né? Mal voltaram a namorar e já estão brigando tudo de novo. Tá vendo? Uma delícia. É, cara. Ela vai ficar do meu lado, não? Claro que não. Claro que não. Ai, meu Deus. Não falam hoje, hein? Ai, meu Deus. O que é isso? O Noé está indo. Ô, Noé. Foi um prazer conhecê-lo. Homem de coragem. Boa sorte nessa sua nova jornada. Obrigado, doutor. O prazer foi todo meu. Ai, vê se não esquece da gente, hein, Noé? De jeito nenhum, Isis. Eu vou levar cada um de vocês comigo aqui no meu coração. Qualquer dia desses, eu me teletransporto e a gente vai te visitar lá no circo. Vai sim, vou esperar. Que Deus te abençoe, Noé. Noé, nós vamos rezar muito por você. Obrigado, Leonor. Eu fico feliz de você poder reencontrar sua filha e conhecer sua netinha. Eu não vejo a hora, Felipe. Sua filha também está feliz. Posso sentir. A família tem que ficar unida. A gente vai ficar com saudade de você, Noé. Boa sorte lá no novo emprego, Noé. Na Europa deve ser demais. Aproveita. Olha, mano, cartão postal pra gente, hein? Você vai arrasar com seu número de facas. Vai ser um sucesso, Noé. Tudo vai dar certo. Que Deus te proteja e ilumine seu caminho. Bom, eu espero que o circo logo, logo, venha a se apresentar aqui no Brasil, né? Eu ia adorar. Noé, você faz muito bem e correr atrás do seu sonho, Noé. A gente torce por você, cara. Obrigado, Eugênia. Noé. Todo mundo aqui sempre vai lembrar desse cara incrível. Dessa pessoa maravilhosa que você é. Eu... Eu nunca vou te esquecer. Nós nunca vamos te esquecer. Obrigado, Perpétuo. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou sentir muita falta da minha terra, dos meus amigos. Mas eu tenho um novo desafio pela frente, né? Tudo que eu passei e que eu lutei ao lado da Liga do Bem valeu a pena a cada instante. E... O que eu mais aprendi é que... O melhor sempre está por vir. E eu tenho certeza que aonde eu estiver eu vou ouvir que nós vencemos essa batalha contra o mal. Porque o amor, a paz, a luz, a alegria e a esperança sempre vão triunfar. Você está triste, Perpétuo? Estou. Estou triste, Anjinha. É por causa do Noé, não é? É por causa do Noé. Ele foi embora e agora eu estou aqui me sentindo tão sozinha. Eu não entendo vocês, mulheres. Poxa, ele te chamou várias vezes para você ir junto com ele e você não quis ir. Então por que você está chorando agora, hein, Perpétuo? Não, Vová, por que não é tão simples assim? Perpétuo tem a vida dela, trabalho, né? É isso mesmo, Tati. Se eu tivesse ido com o Noé ia acabar achando que devia ter ficado. É, mas agora você está achando que devia ter ido, né? Pior é que é. Se eu pudesse curar a tristeza, eu te curaria, Perpétuo. Mas só que eu não curo doenças da alma. Você sabe, eu só curo doenças do corpo. Eu sei, minha linda. Eu sei. Mas, Pé, eu já ouvi dizer que depressão é uma doença do corpo e da mente e ela pode ser curada. Mas eu não estou deprimida, gente. Eu só estou triste. Para mim, tudo complica tudo. Eu duvido se eu acertaria assim, com uma carinha como você está agora triste, se você estivesse lá do lado do Noé agora. Aposto que você estaria bem feliz. Talvez, Vová. Mas, cedo ou tarde, eu ia acabar sentindo falta da minha realização profissional. Se eu fosse você, eu ia tentar juntar os dois. Trabalho e amor. É verdade. Se cada um se desse só um pouquinho, talvez vocês iam conseguir ficar juntos. Ah, é? É. É? Só que aí, gente, nós íamos ter que morar no meio do Oceano Atlântico. Já pensou? Acho que não dá, né? Não dá, não dá. Obrigada, amigos.